Olá, sou o Márcio Lovisão da SEV Empreendimentos Imobiliários. Estou aqui no Residencial Világio 2 para mostrar esse lindo imóvel para vocês. Trata-se de uma casa construída num terreno de 360 metros quadrados. É uma casa totalmente térrea. E ela foi feita com um projeto para aproveitamento do terreno. Então essa casa hoje tem quatro suítes. Todas completas em armários embutidos e ar-condicionado. Pé direito alto na sala, todas as portas laqueadas, parte de esquadria automatizada toda branca, piscina pastilhada e aquecida e o gourmet integrado com a parte da cozinha e a sala de jantar. Essa casa é completa, desde a área de serviço dela que tem uma boa funcionalidade, a parte de armários no corredor também, com os maquinários todos escondidos. É uma casa linda, muito bem construída, nova esperando você. Você que procura um imóvel dentro de condomínio, essa é uma linda opção e ainda mais com quatro quartos. Ligue na imobiliária, o telefone é 3202-7777 ou me chame pelo WhatsApp 99717-5858. Seven, o seu sonho, o nosso compromisso. Eu sou, o meu coração, o seu GETA Jantar�udo. Obrigado.